Uma pergunta que eu sempre recebo é se a certificação CAPM vale a pena. A certificação CAPM é menos conhecida que o PMP, porque é uma certificação mais nova, dedicada a profissionais que estão entrando na carreira, enquanto que a certificação PMP é dedicada às pessoas que já têm 5 anos de experiência, comprovada como gerente de projetos. E a minha resposta é que vale sim a pena a certificação CAPM, desde que isso faça parte de um plano de crescimento e um plano de estudo seu. Eu acho que, na verdade, todas as certificações de organizações sérias, como o PMI, IPMA, Axelos, PeopleCert, essas certificações valem sim a pena, desde que você coloque um mapa de crescimento seu e faça isso um plano de estudo combinado com a experiência. Porque muitas vezes as pessoas se enganam de fazer uma certificação e achar que é simplesmente fazer a prova, fazer um decoreba da prova, passar nessa prova e que depois você vai estar automaticamente empregado. Não é assim que funciona. As certificações abrem portas, mas você vai passar por uma entrevista, você vai precisar comprovar seu conhecimento, você vai precisar desenvolver e comprovar a sua experiência ao longo do tempo. E as certificações são milestones, são pedrinhas que você vai juntando ali ao longo do caminho, cumprindo os seus pré-requisitos sem ter pressa. Tem que fazer parte do seu plano de estudo. Não adianta sentar e tirar todas as certificações de uma vez, não. Deixa nosso plano de estudo.